E aí, amigos, tudo bom? Pessoal, é o seguinte, o PM Dragon, da PlaySport, acabou, ontem à noite ele me mandou esse formulário aqui, que é um documento do Google, certo? Esse documento aqui, para vocês terem uma ideia, era o mesmo documento, era parecido com o documento que era usado pelos moderadores do ERC, do americano. Quando era banido o jogador, nós tínhamos que fazer o formulário, dando os dados do jogador e especificando o que o jogador fez com provas, para mostrar para os responsáveis da RGS por que o jogador foi banido, certo? E daí, eu tinha passado isso para o Diago, e o Diago, como gostou da ideia, ele colocou essa ideia em prática, né? E ele criou o formulário, é um formulário de denúncia RC2. E como que funciona? Vocês vão colocar o nome do jogador, a ideia do infrator, o motivo da denúncia, se é a linguagem própria, representação, hack ou outra coisa. Representação, para dizer a verdade. Eu tenho que ver com ele o que seria isso, sabe? Não sei o que é, mas tudo bem. Daí, o que ocorreu, né? Você tem que explicar o motivo, por que vocês estão denunciando o jogador, o que bug que ele estava usando, ou a linguagem que ele estava usando. O pessoal só vai explicar uma coisinha para vocês sobre linguagem própria, se caso vocês mandarem uma coisa, começarem a ser xingados. Então, a cadeia ofensa, e vocês tirarem print só da sua ofensa do jogador, isso aí vai ser bem analisado, pelo menos na época da RGS, e tipo... Era bem analisado, porque às vezes tem jogador que entra na partida e começa a provocar o cara, e só tira print no que o cara está respondendo de resposta, porque ele foi ofendido. E fala que o cara começou a provocar ele lá para prejudicar o cara, certo? Então, para evitar esse tipo de coisa, linguagem própria, pense duas vezes antes de vocês enviar um tipo de denúncia como essa. Porque se for comprovado que você começou a provocar o jogador, para tentar prejudicar ele, quem vai ser banido é você, beleza? Pelo menos assim era assim no tempo da RGS americana. Então, para fazer aqui, eu vou preencher o formulário aqui, né? Olha, já preenche o automático, depois preenche a primeira vez. Vou colocar a ideia do jogador. A ideia tem que ser uma por vez, ó. Vou denunciar esse cara aqui que ele estava com bug de precisão, que ele aumenta a precisão dele, tipo da arma de 80% para 1000%, para dar tiro em qualquer lugar e acertar vocês, que vocês conhecem já, né? Dá para vocês copiar. Ah, e detalhe, aqui você só pode colocar o número, você tem que tirar o tracinho, tá? Ó, senão eu não aceito. Deixa eu deixar o tracinho, olha aqui, ó. O que que acontece? Fica vermelho, tá? Então tá. Daí eu vou colocar aqui, foi hack, né? Daí eu vou explicar o que aconteceu, né? Aqui, opa, desculpem. Filmado, né? Opa. Usando bug de precisão. O que mais que ele está usando? Tiros infinitos. Que é, deixa a arma... Tirando sem parar, não precisa recarregar. E super jump, que é aquele pulo, né? Eu vou colocar novamente a ideia do cara aqui, só para reforçar, certo? E... Eu vou colocar o endereço, que vocês vão ter que colocar... Se vocês for colocar a imagem, pessoal, eu recomendo vocês usar aquele site que eu passei no vídeo passado dos tickets lá, que é o InGur. Você pode usar dois, tem esse LightShot, que eu vou passar o endereço, e tem o InGur. Se for uma foto só, usa o LightShot. Se for várias, eu recomendo o InGur, porque o InGur é várias fotos. Então, você conecta pelo Facebook também, né? Olha aqui. Vamos ver. Você abre logo. Tá. Conecta pelo Facebook também. E o InGur, como eu mostrei a vez passada também, conecta pelo Facebook, você pode conectar pelo Facebook, né? Como eu mostrei para vocês. Ó, Facebook aqui, tá? Vou deixar a descrição no link, vou deixar os links na descrição do vídeo, para quem tiver interesse. E vídeos, eu recomendo você baixar o vídeo no YouTube e mandar o link, como eu fiz aqui, né? Eu baixei no YouTube e vou mandar o link agora, para o pessoal da PlaySpot. Copiar. E cola aqui. E envia. Simples, né? Deixa outro lado, você clica aqui em enviar outra resposta e continua a mesma coisa. Tem que ser um por um, tá? Não dá para ser tudo acumulado. Beleza, pessoal? Um abraço aí. E denunciem aí, não perdoem, cara. Pegou neguinho usando o bug lá, manda para o formulário aí. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo lá. Usem e denunciem. Beleza? Não vamos deixar esses caras fazer sacanagem no jogo, hein? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até mais. Salve aí para todo mundo.